O que aconteceu foi apenas uma colocação e que apenas retratou as notícias da comunidade de pelotas, de jornais, de rádio e televisão. Nunca fizemos um ataque pessoal. Nunca foi feito. Em segundo lugar, porque aquilo que foi colocado apenas pedia um esclarecimento. Única e exclusivamente. Agora, se eu quisesse me vitimar, eu teria tomado essa atitude porque eu durante todos os debates do primeiro turno e vocês dois são testemunhas, eu sempre fui questionado por todos os outros candidatos. E nunca me vitimei por causa disso. Tive a serenidade e a tranquilidade de fazer as questões com muita naturalidade, com normalidade, mantendo a seriedade e a responsabilidade. Então, eu não preciso, por isso que eu acho que agora, no segundo turno, é outra eleição e noutra eleição nós vamos colocar as questões num outro nível, evidentemente. as questões num outro. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma